Fala rapaziada, aqui quem tá falando sobre o Mementacerola, valeu? Então, hoje eu vim aqui pra ensinar pra vocês o aperfeiçoamento da cruzada, valeu? Então, antes disso tudo, eu quero que vocês deixem aí o like de vocês. Ah, mas o que é like? Like, filho, dá uma mãozinha que tá assim, entendeu? Você clica lá, que é pros vídeos chegarem mais rápido em vocês. E antes disso também, já se inscreve aí no canal, tá ligado? Já se inscreve, fala pra teu homem, tá? Bota a vizinha, teu pai, fala pra todo mundo, se inscreva no canal aí. E é isso, pra quem tá ligado ainda também, a gente não vai editar o vídeo, aqui é tudo direto mesmo. Então, vamos nessa aperfeiçoamento das cruzadas, valeu? Então, vamos atrás. Então, é assim, como eu falei lá no vídeo anterior, que as cruzadas, é o quê? A direita levanta, depois ela desce. A esquerda levanta, depois ela desce, certo? Então, pra você deixar tua cruzada brava, entendeu? Aperfeiçoar, deixar tua cruzada maneiraça, é só você fazer assim, ó. Essas duas mãos aqui, entendeu? Ela vão descer. Essa mão direita, ela vai descer e vai colar aqui, entendeu? Vai colar aqui. E a outra mesma coisa. E você vai colar aqui, você vai lá, ó. A direita sobe, mas ela desce. A esquerda sobe, mas ela desce. Marciano, que é só você bater, ó. Ó, bate aqui, bate aqui, certo? Então, vamos lá. Vou botar uma musiquinha aqui, pra vocês verem como é que é. Ó, vamos lá. É coisa rápida, é coisa rápida, ó. Ó, cinco, seis, sete, oito. Entendeu? Nisso, você tá fazendo isso, só cruzada. Vai melhorando a cada dia, entendeu? Só vocês treinando mesmo, vocês vão pegar a rotina. Agora vamos fazer no cérebro. Vamos fazer no cérebro. Vamos colar aqui ainda, entendeu? Vamos lá. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Vendo a cerola, aperfeiçoamento das cruzadas, valeu? É o que estamos juntos, tem que ter.